Pensei demais e resolvi tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com outra pessoa não se faz Até pensei que não iria me esquecer Mas um alguém voltou pra mim Me tirou da solidão Me deu o amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver O que me fez com outra pessoa não se faz Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O teu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá, poderá dizer Não quero mais saber Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Como é ruim A gente amar Sem ser amado Como é ruim A gente amar Sem ser amado O atéano O matuxa Dinda